Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Tia Ju, no momento que retomamos os trabalhos legislativos, passo a ler, conforme sua determinação, a ata da última sessão. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sessão extraordinária, que, iniciada às 18 horas e 13 minutos, encerrou-se às 18 horas e 43 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, Sr. Deputado Doutor Serginho, Sr. Deputado Valdeque Carneiro, Sras. e Srs. Deputados e Deputadas que nos assistem de forma remota, Sras. e Srs. telespectadores da TV Alerja, Sra. intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, estamos retornando do recesso que ocorreu no mês de julho último. E esta é a primeira sessão pós-recesso. Cumprimentando também a deputada Célia Jordão. Confesso a V. Exª que estava aqui saudoso do exercício da atividade parlamentar no plenário da Assembleia. Porque no gabinete de cada um de nós não houve recesso. Mês de agosto, profundamente simbólico neste ano de 2022, porque, como prevê o calendário eleitoral, até 5 de agosto, sábado, todos os partidos políticos concluirão as suas convenções indicando os seus respectivos candidatos às mais diversas disputas existentes de presidente da República, de senador, governador, deputado federal, e deputado estadual, e encaminharão as atas e suas nominatas ao Tribunal Regional Eleitoral, que processará todo esse material e encaminhará os nomes para a Fazenda, para o Ministério da Fazenda, para ser emitido os famosos CNPJs, para que possam ser abertas as contas de campanha, para que, finalmente, em 16 de agosto, no prazo de 45 dias, se dê o processo eleitoral. Então, este é um mês, evidentemente, uma série de etapas a serem cumpridas. Mas tem atrás disso uma etapa muito mais importante, senhora presidente, é que o parlamento tem que funcionar na sua plenitude, isto é, reuniões de comissões, reuniões. Aqui, o plenário, nas suas pautas de terça, quarta e quinta, com a existência de quórum. E eu afirmo, a V. Exª, que até o dia 2 de outubro, se minha saúde, Deus me permitir, eu estarei aqui honrando o mandato que foi me concedido pela população fluminense. Então, estou querendo já previamente afirmar que não é a proximidade de campanha que faz com que o parlamento não funcione, porque a obrigação continua. Mas, senhora presidente, nesse recesso, estourou um escândalo no governo do Estado que, ao longo dos meus cinco mandatos, não tinha visto nada com tal dimensão, que foi o escândalo da Ceperge, que o deputado do Valdeck conhece bem, como eu também, porque a Ceperge, senhora presidente, é a Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, que tem a finalidade, evidentemente, de ser como fosse o nosso mini-IBGE e trabalhar arduamente na qualificação do servidor público. Deveria ser isso, deputado Valdeck Carneiro. Mas o que nós estamos vendo é que a Ceperge fez parcerias, principalmente, mas não só, com a Secretaria de Esportes. e a Secretaria de Trabalho. E por pessoas interpostas em diversos programas, tem na ordem de 18 mil pessoas contratadas. Eu jamais vi algo desta dimensão. é impossível a Ceperge, impossível, aliás, é impossível em qualquer instituição ter o controle sobre mais de 18 mil pessoas. O que é controle? Onde trabalha como trabalha, o que faz, se produz, se não produz. Para ter esse controle, teria que ter uma descentralização administrativa brutal que a Ceperge não o tem. E, em função disso, diversas matérias têm saído na mídia escrita, falada e televisada, mostrando esse descontrole e o possível uso da instituição com as suas contratações para fins políticos eleitorais. Tanto é, deputado Valdeck Carneiro, que o Tribunal de Contas do Estado, no processo 102.759-0-22, acatou uma representação da Secretaria-Geral de Controle Externo e determinou a suspensão do contrato da Ceperge com o Instituto Fair Play. Olha que nome sugestivo. Instituto Fair Play, que é uma organização da sociedade civil. É uma OSC. porque esse Instituto Fair Play vinha trabalhando para a Ceperge exatamente em convênio com a Secretaria de Esportes via Suderge. e neste trabalho possivelmente teria mais de 9 mil pessoas alocadas. O Tribunal de Contas suspendeu o contrato e mandou para a Ceperge nada mais, nada menos que ela responda entre justificativas, esclarecimentos e juntadas e encaminhamentos 23 quesitos. porque este contrato é da ordem de 300 milhões de reais. E eu estou pedindo para publicar no Diário Oficial, deputado Valdeck, estou me dirigindo ao senhor porque vossa excelência também parte da Comissão de Tributação, convocando para quinta-feira às 10 horas a reunião da Comissão de Tributação porque listamos aqui diversos programas que estão sendo geridos pela Ceperge num total de 20 20 para solicitar que o Tribunal de Contas audite a todos. porque eu volto a dizer alguns deputados aqui já fizeram também representação ao Ministério Público. Esta questão não está passando despercebida nem pelos órgãos de controle e também não pode passar despercebida ao Parlamento Fluminense. Então eu queria trazer primeiro esta notícia. Segundo o deputado Valdeck, também me dirigindo a vossa excelência que faz parte da CPI que apura o serviço da dívida do Estado, da nossa dívida pública, pública, porque eu fiz aqui umas contas em cima de um requerimento de informações que fizemos à Secretaria de Fazenda, só de se lembrar que nós formulamos diversas perguntas. Uma era para saber da negociação da dívida em 98 até a presente data que simulasse quanto a gente teria que pagar de dívida se fosse IPCA mais 4 ou correção monetária só pelo IPCA. Porque sabe bem, vossa excelência, que hoje o critério é de 97, 98 até 2013 se paga a correção pelo IGPDI mais 6 pontos percentuais. De 2013, tomando como referência o mês de maio de 22, se paga o IPCA mais 4 pontos percentuais, tendo como teto a taxa Selic. Ora, quanto se pagaria com o índice atual? Seria 134,7 bilhões de reais. Se fosse o IPCA mais 4 até não parasse em 2013, retroagisse até 97,98, se pagaria 118. o IPCA mais 4 retroagindo até 97, 13,97, economizaríamos 16 bilhões de reais. mas se a gente retroagir até 97, 98 com IPCA puro, o que seria justo? Queria ser apenas a correção monetária. Se pagaria 69 bilhões. 134 menos 69, 65 bilhões bilhões de reais. E essa é essa a dádiva que a União em tese ofertaria. Expropia do Estado até maio de 2022 para concluir, deputado. 65 bilhões de reais. Por isso, é importante a gente realçar esses números e, é claro, vai estar constante do relatório, porque essa questão tem que passar por novas negociações, senhora presidente. Não pode ser como está. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. O próximo orador escrito é o nobre deputado, doutor Serginho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Excelentíssima senhora presidente Ajú, nobres deputados aqui presentes, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Alerj, assembleia presente. Senhora presidente, o que me traz essa tribuna no primeiro dia de sessão pós-recesso são três pontos que eu entendo por importantes e que essa casa precisa dar uma resposta imediata a algumas atitudes que têm sido tomadas por nossas agências reguladoras. quero falar aqui de maneira direta em relação à homologação do aumento dos pedágios conferido pela AG Transp nesse momento. A AG Transp conferiu para a Via Lagos, que é um dos maiores pedágios, os mais caros do Brasil, e para a CCR e rota, aumentos em percentuais de quase 18%, e aí pasmem, a gente confere esse aumento durante uma crise pandêmica. Governo do Estado fazendo um sacrifício enorme para reduzir o ICMS de combustível, a população passando uma miséria do cacete, e me vem a AG Transp com uma insensibilidade tamanha e dá um aumento de um pedágio que já é caríssimo. Utiliza como argumento objetivo para esse fim índices de correções. Agora, eu desafio a AG Reguladora, dentro da sua falta de sensibilidade em conceder esse aumento, a mostrar que a concessionária teve prejuízo no desenvolvimento de sua atividade. Por essa razão, dei entrada e aqui peço ajuda aos meus pares, já observando que essa pauta juridicamente poderia descambar para a questão da segurança jurídica de contratos, como a gente vive um momento de excepcionalidade numa pandemia, todos fazendo esforços para soerguer a economia do Estado. Eu estou apresentando um projeto de lei no sentido de suspender todo e qualquer aumento tarifário do pedágio enquanto vigorar o decreto de calamidade pública do Estado. Faço isso nesse momento para a gente fugir de manobras jurídicas e para que essa alerje, a nossa casa, dê uma resposta imediata para esse absurdo que é o aumento do pedágio da Via Lagos e da CCR Rota. além disso, senhora presidente, eu dirigi ofício diretamente à agência reguladora dentro do meu munos de fiscalizar solicitando de maneira imediata as seguintes informações, as razões de fato e direito que embasaram a concessão desse reajuste do pedágio. e vou além, eu quero o relatório dos investimentos feitos pela CCR e pela Via Lagos com medição pormenorizada de cada obra. Aquilo que foi apresentado como investimento que justificasse esse aumento absurdo concedido no meio de uma pandemia. Obviamente que o aumento do pedágio na forma como se dá não afeta simplesmente a população geral como um todo que paga um pedágio muito caro para trafegar pelas vias concessionadas. Afeta toda uma cadeia produtiva porque todos sabem que alimentos, gêneros, insumos passam por nossas rodovias sob concessão e o aumento absurdo do pedágio vai ocasionar no aumento dos produtos que vão ao mercado. Então é preciso de uma maneira imediata que essa casa dê uma resposta para esse absurdo para essa falta de sensibilidade da agência reguladora Agetransp que no meio de uma pandemia enquanto o Estado faz o sacrifício para diminuir o valor do combustível desonerar toda a cadeia produtiva diminuindo o tributo dá um aumento para a entidade privada que deve ter um lucro absurdo na concessão daquele pedágio no momento de crise em que a população passa uma miséria tremenda e a gente tenta sorguer o Estado Então eu peço aos meus pares e aos meus colegas o auxílio para que a gente possa de maneira urgente aprovar esse projeto de lei de minha autoria para suspender esse aumento malfadado que foi concedido pela agência de transporte para CCR Rota e para Via Lagos Não menos importante senhora presidente queria pontuar que no final da sessão parlamentar do primeiro semestre nós aprovamos um projeto de lei de minha autoria no sentido da gente combater a indústria das multas que existem no Estado do Rio de Janeiro retirando os radares fixos dessas rodovias O Poder Executivo dentro de um critério jurídico entendeu que a matéria seria de iniciativa do próprio Poder Executivo e vetou o projeto e aí nesse ponto com todo o respeito que nós temos ao Poder Executivo ao nosso governador do Estado do qual faço parte da base governista mas queria aqui solicitar aos meus pares dentro da minha independência funcional que nós trabalhemos para derrubar esse veto no sentido de acabar com essa indústria dos radares que existem inclusive dentro dessa concessionária via Lagos eu fui objeto de críticas e alguns veículos da mídia dizendo olha tem critérios de segurança basta observar vai lá no local quem me instou apresentar esse projeto que foi aprovado por unanimidade dentro deste parlamento foram os prefeitos da região dos lagos foram os próprios moradores da região dos lagos e os turistas que para lá vão que simplesmente tem que suportar um diploma de multa quando deveria ser bem acolhido radares após curvas enfim em pontos que verdadeiramente tem um único condão de gerar receita ao invés de gerar aquilo para o qual foram criados que seria uma segurança no trânsito por fim muito importante a gente tem dito e pontuado que a população tem que estar sempre acima da política a política tem que ser a política pública de entrega para atividade de fim de mudar de maneira estruturante a vida da população em que pese eu fazer oposição ao governo municipal de Cabo Frio não concordar com as práticas que lhe são adotadas nem por isso me reservo no intuito de auxiliar o meu povo aquela população de minha cidade e nesse ponto quero agradecer imensamente ao governador Cláudio Castro que atendendo a nossa solicitação encaminha para o município de Cabo Frio em parceria com a prefeitura vejam só a gente não está incomodado em quem vai ser o pai da criança a gente está trabalhando para que a gente leve mais dignidade a um povo que tanto precisa então o governador Cláudio Castro atendendo a nossa solicitação encaminha asfalto para a gente recapiar o bairro do Jardim Peró o bairro do Jardim Esperança o bairro de Itamoios especificamente a rua Sinagoga e Capivara o bairro do Parque Eldorado o bairro do Tangará e o nosso querido Jacaré então a gente vai seguir trabalhando para o povo independentemente de posições partidárias e de quem esteja à frente de qualquer chefe do executivo nosso mandato é do povo fluminense e hoje eu fico muito feliz e agradeço o governador Cláudio Castro por encaminhar esse asfalto para a nossa periferia para os bairros que estão abandonados com as ruas esburacadas para a gente melhorar a qualidade de vida dessa população que tanto precisa fica aqui minhas palavras senhora presidente agradeço imensamente a atenção que Deus abençoe o nosso povo fluminense obrigado doutor Serginho o próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada Tia Ju presidindo este expediente inicial neste dia 2 de agosto em que retomamos as sessões plenárias a atividade legislativa no plenário neste segundo semestre segundo e último semestre da atual legislatura deputado doutor Serginho deputada Célia Jordão meu queridíssimo amigo deputado Luiz Paulo cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais saudação especial a nossa intérprete de Libras que faz a interpretação das nossas manifestações aqui para a comunidade surda que acompanha a Alerj imprensa e colegas de trabalho desta casa deputada Tia Ju eu quero aqui fazer três apontamentos o primeiro deles diz respeito a duas participações que fiz durante o recesso e como deputado da Assembleia Legislativa em dois congressos nacionais o primeiro deles foi o congresso da Abrasme da Associação Brasileira de Saúde Mental e eu participei em São Paulo capital de uma mesa importante sobre o papel dos centros de convivência no tratamento de pessoas com sofrimento mental no acolhimento mais do que no tratamento no acolhimento de pessoas com sofrimento e transtorno mental e particularmente sobre as atividades no campo da economia popular solidária cuja frente parlamentar eu presido aqui na Assembleia como uma atividade importante de socialização de ressocialização enfim de recuperação psicossocial dessas pessoas foi um debate importante que travei como a professora da USP como a professora da Universidade Federal da Bahia sob a coordenação da psicóloga Carla Fellows que é da nossa assessoria e participa ativamente comigo da frente parlamentar que temos aqui na Assembleia em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial presidida pelo deputado Flávio Serafini então a Abrasme promove o principal congresso brasileiro do campo da saúde mental e é muito importante destacar que a Assembleia Legislativa através do nosso mandato também através do mandato do Flávio que participou de outro painel de outras atividades no congresso se fez presente porque é forte a atuação da nossa frente na defesa dos princípios da luta antimanicomial no Rio de Janeiro e no Brasil segundo a segunda pontuação que na verdade são três segunda pontuação é a pontuação de ontem à noite quando participei da abertura em Niterói da 42ª edição do congresso da Sociedade Brasileira de Computação como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa muito importante ver esse congresso de grande porte de dimensão nacional sediado em Niterói uma saudação muito especial à UF a minha querida universidade especialmente ao Instituto de Computação da UF que são responsáveis pela realização do conclave em Niterói pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil e até de fora do Brasil e eu ressaltei que fazer congressos em qualquer área do conhecimento neste momento no Brasil além da importância intrínseca no processo de socialização do conhecimento cumpre também o papel de fazer a resistência face aos ataques constantemente desfechados pelo governo federal de matriz fascista os ataques contra a ciência contra as universidades contra os institutos de pesquisa contra as comunidades científicas de todo o Brasil portanto de todos os estados brasileiros portanto saudação também a 42ª edição do congresso da sociedade brasileira de computação e por último terceiro apontamento deste primeiro item a nossa participação na 74ª edição da reunião anual da sociedade brasileira para o progresso da ciência a nossa gloriosa SBPC minhas saudações ao seu presidente de honra professor aqui da UFRJ Eudeu Moreira que me convidou para a mesa que ele coordenou ao lado do presidente da FAPESP do presidente da FAPERJ nosso querido Gerson Lima do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul e também o dirigente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal e na pauta na minha intervenção eu apresentei os avanços aqui no Rio de Janeiro decorrente da aprovação da nossa lei lei de minha autoria em coautoria de minha parte com o deputado Gustavo Tutuca a lei que institui o sistema estadual de ciência tecnologia e inovação do Rio de Janeiro que busca organizar a política pública de ciência tecnologia e inovação com vários elementos importantes que é uma lei que inclusive ficou conhecida oficialmente honorificamente como lei Luiz Pinguele Rosa então quero registrar essas participações a reunião anual da SBPC é um dos principais eventos científicos do Brasil da história do Brasil 74 edições eu sou sócio da SBPC meu primeiro livro foi lançado na reunião anual da SBPC em São Luís do Maranhão em 1995 portanto foi um prazer voltar a participar de uma atividade da SBPC apresentando um trabalho decorrente da nossa legislação estadual deputado Luiz Paulo inclusive contribuiu fez emendas a esse projeto de lei se o Luiz Paulo se lembra foram todas aproveitadas então a gente oferece ao estado do Rio de Janeiro agora uma agenda e uma digamos assim um lastro legislativo para que se estruture uma política de ciência a tecnologia e inovação no Rio de Janeiro que é um estado que tem como eu costumo repetir como sua principal vantagem competitiva não o petróleo embora o petróleo seja obviamente um trunfo importante mas a nossa grande vantagem competitiva é o parque científico instalado no Rio de Janeiro as nossas instituições científicas os nossos laboratórios de pesquisa os nossos programas de pós-graduação os nossos bolsistas enfim então tudo isso constitui o que me parece ser uma grande vantagem um grande diferencial do estado do Rio de Janeiro segundo o grande tema que quero abordar aqui e decorre desse primeiro fazer um contraste deputado Luiz Paulo vossa excelência veio aqui à tribuna e já lançou as bases da crítica profunda que deve ser feita em relação a essa prática do governo do Cláudio Castro de ter cargos secretos no estado do Rio de Janeiro aliás em sintonia com o seu com o seu líder Jair Bolsonaro que pratica orçamento secreto em conlui com a Câmara Federal pois aqui no Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro pratica cargos secretos nomeação de cargos secretos usando nada mais nada menos ninguém mais ninguém menos que a fundação Ceperge a fundação Ceperge eu quero lembrar se tratada com respeito se tratada com dignidade se tratada à altura de suas vocações originais missões originais deveria ser deputado Luiz Paulo praticamente um IBGE estadual praticamente um órgão de produção de dados estudos estatísticas sobre o Rio de Janeiro quero lembrar que o Rio de Janeiro vai terminar este quadriênio em 2022 sem ter elaborado um plano estratégico de desenvolvimento econômico social aliás a iniciativa em curso no estado a esse respeito decorre da Assembleia Legislativa de inúmeros debates que travamos sobre a importância desse projeto sobre a elaboração da chamada matriz em sumo produto para que a gente possa ter elementos empíricos tangíveis concretos sobre as diferentes potencialidades das regiões do Rio de Janeiro sobre as possibilidades de diversificação da nossa economia enfim então diante disso eu quero dizer que não só não se usa a fundação Ceperge na sua verdadeira missão como se tem a pachorra de fazer conluio de fazer dar esse tratamento escuso a esta fundação com a prática dos cargos secretos incluindo quase cerca de 18 mil como apontou aqui o deputado Luiz Paulo é uma vergonha é um escândalo de falta de transparência que tem que ser apurado em todas as proporções sobretudo no que tange a participação da Secretaria de Estado de Esporte e da Secretaria de Estado de Trabalho Emprego e Renda mas ao mesmo tempo lembrar que isso envolve também servidores públicos estaduais e municipais ao arrepio da própria Constituição que veda a acumulação de cargos públicos fora as exceções que a própria Constituição prevê nós aqui na Assembleia avançamos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e garantimos e aprovamos uma emenda à nossa Constituição Estadual em relação ao acúmulo de cargos de pedagogos e pedagogas que são profissionais de educação e tem uma função assemelhada à função docente ora esta emenda constitucional que está em vigor nunca foi revogada nunca foi sequer questionada do ponto de vista da sua constitucionalidade sofre dificuldades para ser implementada em vários municípios do Rio de Janeiro e esses mesmos municípios ou muitos deles tem servidores ocupando cargos secretos através da Fundação Ceperd o que é uma vergonha o que é um escândalo portanto nenhuma surpresa nenhuma surpresa nesta prática do governo estadual do Rio de Janeiro nesse alinhamento com as práticas bolsonaristas de Cláudio Castro inclusive nas práticas escusas como esta mas é importante preservar e salvaguardar a Fundação Ceperd que é uma joia da coroa do Rio de Janeiro se nós pensarmos de fato em termos de pesquisas estudos dados estatísticos que subsidiem a formulação a implementação e a avaliação de políticas públicas no Rio de Janeiro e por último deputada Tia Ju eu quero aproveitar esta oportunidade para denunciar uma situação que é pontual mas por ser pontual não deixa de ser muito importante porque a realidade não é feita apenas dos grandes temas e das grandes abordagens o cotidiano que acontece no dia a dia das instituições é muito central e eu quero aqui fazer menção às dificuldades que enfrentam hoje pais de alunos e os próprios alunos da escola municipal ex-combatente Amâncio Pinto escola municipal do município de Duas Barras uma dificuldade enorme que enfrenta essa comunidade educacional que na volta às aulas agora no segundo semestre foram foram surpreendidos por uma diretriz da Secretaria Municipal de Educação de Duas Barras que suprimiu várias turmas fez uma modificação abrupta deputada Tia Ju eu falo para deputada Tia Ju com tranquilidade que também é professora crianças que passaram dois anos sem a convivência escolar nesse grupo tem alunos com deficiência com necessidades educacionais especiais e de uma hora para outra estão tendo que mudar de turma mudar de professores alguns com dificuldades relacionais que precisam ser tratadas com muito cuidado e a Secretaria de Educação tratando essa questão como fosse uma questão de mera estatística suprimindo turmas porque não faz concurso público os professores são contratados por RPA não tem carreira não tem concurso é uma improvisação docente absolutamente inaceitável e isso agora depõe contra o funcionamento cotidiano das escolas contra o equilíbrio psicológico dos alunos que estão muito afetados reclamam se assustam estão na convivência com outros colegas de uma hora para outra as turmas encolheram e consequentemente o número de alunos por turma aumentou e eu quero aqui saudar a luta que vem sendo travada pela associação pela associação de pais de alunos da escola municipal ex-combatente Amâncio Pinto que nós apoiamos divulgou uma nota pública que está lutando com a Prefeitura de Duas Barras lutando com a Secretaria de Educação de Duas Barras para que recomponha as turmas originais recomponha a composição das turmas inclusive com alunos inclusivos ou supostamente ou supostamente inclusivos que são com deficiência mas pelo visto não se pratica decentemente a política de inclusão de alunos com deficiência naquela rede municipal e que a Prefeitura e que a Secretaria Luiz Paulo deputado Eliomar tomem vergonha na cara organizem concurso público contratem professor professora pela porta da frente organizem uma carreira docente deem instabilidade ao trabalho dos profissionais da educação porque isso repercute diretamente na qualidade da escola no desenvolvimento dos alunos e no sossego e na tranquilidade das famílias porque não é favor que se preste a essas famílias é o direito à educação que tem que ser assegurado pelo poder público inclusive na esfera municipal portanto faço aqui no primeiro momento uma denúncia e um apelo à Prefeitura de duas barras para que se recomponha do ponto de vista da organização das turmas nesta escola que eu citei repito o nome ex-combatente Amâncio Pinto e espero que essa prática seja revertida e ao mesmo tempo fico alerta para que professores não sejam tratados como avulsos como auleiros mas possam ser profissionalizados por um concurso público e por uma carreira era isso deputado Tia Jú muito obrigado não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão e aí e aí